Mãe, eu deixei umas sobremesas pra você comer lá na geladeira, tá bom? Que sobremesa, Marco? Você fez? Se for doce, eu gosto. Eu fiz pudim talandês. Ô, Marco, tu bota bosta aí, botou na geladeira, foi? Se isso aí for pudim, tu come sozinho, que eu não quero isso não, essa porcaria que tu fez, não. Mãe, mas eu não fiz só pudim, eu fiz croquete também. Ô, Marco, tu come essas porcarias sozinho, não guarda pra mim, não. Tá aí, tu tira de dentro da minha geladeira, eu tô falando. Nossa, eu faço tudo com amor e carinho e cê fala isso. Pelo menos come pra experimentar, pra depois falar. Eu não vou experimentar nada dessas porcaria, não, Marco. Tu me vergonha em sua cara, come tu sozinho aí. Olha, tu dá um jeito de tirar esses negócios aí de casa. Mãe, acabei de chegar aqui na peixaria, cê vai querer que eu leve qual peixe? Então compra o salmão aí pra nós. Tá, é... eu vou levar a última da foto aqui dos peixes pra você ver qual que tem. Esse peixe é a nova tradição da casa, é o senhor onitorrinco. Esse é o Patrick, do Bob Esponja. E tem esse peixe que parece seu dente. Aí, qual que cê quer que eu leve? Ô, Marcos, tu não vem com esse tipo de peixe pra cá, não? Que eu nem conheço esses peixes aí, esses bichos feios. Ah, pelo amor de Deus! Se não for pra comprar salmão, cê não traz, não! Não inventa, não! Achei aqui um peixe que é a sua cara. Vou levar. Não precisa, não, Marcos. Deixa. Depois eu me viro, tá? Vai fazer suas outras coisas e larga essa porra aí! Mãe, você viu que seu irmão tava sendo procurado, né? Acharam. Mandaram foto aqui pra mim já que acharam ele. Oxe, Marcos! Que irmão meu que tava sendo procurado? Você tá ficando louco, é? Você não viu? Passou até na televisão. Seu irmão tinha sumido. Mas já acharam. Mandaram até a foto aqui dele. Eu não vi nada passar em televisão não, tá? Isso aí é seu irmão gêmeo, ó. Igualzinho a você. Não, é seu irmão. A avó falou que teve um irmão gêmeo. Só que daí tava desaparecida e aí é encontrado. É o seu irmão gêmeo. Se você for ver, olha o tamanho da orelha e o rosto fino. É igual o seu. Olha aí. Carne e unhas, alma gêmeas. É seu peixe! Vai! Mãe, comprei um animal de estimação que você vai ficar... Mãe, comprei um animal de estimação que você vai ficar surpreendida. Olha, você não inventa mais bicho não! É porque eu fiquei com muita dó dele. Ele é bonitinho. Vou te mandar. Tu tá ficando louco, é? Onde tu vai matar esse bicho aqui, Marcos? Esse cavalo é um brezinho. Olha a cara dele, de felicidade. Ô, Marcos, tu não tem jeito não. Tá pensando que aqui em casa é zoológico, é? E tu leva esse cavalo pra onde tu vai morar. Procura uma casa. Olha a cara desse cavalo. Parece mais um bico de pato. Deve ser feito com ganso. Ô, Marcos, vai cagar você e seu cavalo, vai! Mãe, fiz um ensopado aqui que você vai adorar. Não começa não, tá, Marcos? Não começa não o quê? Eu já fiz. O ensopado ficou uma delícia. Já até imagino essas comidas que tu faz. Não vem não! Ô, Marcos, seu porco! Você pegou macaco, foi! Ô, mãe, é porque tava em promoção essa carne. Por isso que eu peguei. Além de fazer essas porcaria, tu não sabe nem no açougue comprar carne. Até o pinto do macaco tá ali! O pinto tá ali porque é a parte que tem mais carne do macaco. Seu pé! A gente fica gastando meus temperos! Vai, seu... Mãe, aprendi a fazer um prato novo aqui em casa. Aí eu fiz pé grande hoje pra gente comer. Ô, Marcos, tu não começa de graça não, tá? Pé grande? Que diacho é isso que tu tá inventando aí? É que eu vi num livro de receita e aí eu resolvi fazer pra gente comer. Ô, Marcos, tu não começa a mexer nas minhas coisas aí? Fica gastando as coisas pra fazer porcaria aí não, viu? Não importa a aparência, o que importa é o sabor. Oxe, tu vai comer esse negócio aí, tu sozinho? Até parece que eu vou comer esse negócio com essas unhas aí. Sem graça mesmo, viu? Ô, Marcos, esse negócio tem até a joanete ali do lado. Tu come esse negócio sozinho porque eu cheguei em casa. Não tiver minhas coisas, tu gastou meus temperos pra fazer essa porcaria. Tu não vai ver o que eu vou fazer contigo, me aguarde! É porque eu vi uma foto do seu pé aí, eu fiz a modelagem dela. Aí tá igualzinho o seu pé. Isso aí deve ser o pé do seu pai, não o meu. Uai, seu é... Ô, Marcos, você já jantou? Acabei de fazer um miojo chernos aqui. Que cherno, Marcos? Não inventa, não! É o miojo mais cherno que você vai ver. Ô, Marcos, você para de graça, viu? Fica pegando as coisas aí pra estragar, depois tu vai me devolver tudo, viu? Oxe, come tu sozinho, miojo, sorvete, bula... Tá ficando louco, hein, Marcos? Você pode buscar outro sorvete pra mim, que eu não mandei você pegar meu sorvete pra fazer essa porcaria. Esse é o miojo chernos. Ô, Marcos, você já jantou? Acabei de fazer um miojo chernos aqui. Que cherno, Marcos? Não inventa, não! É o miojo mais cherno que você vai ver. Ô, Marcos, você para de graça, viu? Fica pegando as coisas aí pra estragar, depois tu vai me devolver tudo, viu? Oxe, come tu sozinho, miojo, sorvete, bula... Tá ficando louco, hein, Marcos? Você pode buscar outro sorvete pra mim, que eu não mandei você pegar meu sorvete pra fazer essa porcaria. Esse é o miojo chernos. Mãe, o pai comprou porquinho pra gente comer hoje, hein? Comprou porquinho, comprou espeto de porquinho também. O que é espeto de porquinho, Marcos? Você não vem que eu sou nojeira, não, viu? Você não começa de novo, não, tá? Seu pai comprou. Seu pai nem tá comprando nada. E você fica falando que ele comprou. Olha, tu come esses espetos aí de nariz, sozinho. Focinho de porco, tu tá louco? Mãe, esses três é separado pra você. Eu já comi o meu. E tu vai comer esses três que tu deixou pra mim? Que eu não vou comer essa porcaria, não! Mãe, acabei de vir aqui no açougue. E tem uma carne nova aqui que eu tô levando pra gente estar fazendo hoje, tá bom? Ô, Marcos, não começa não, tá? Carne nova. Carne nova é essa que tu tá inventando aí? Não, é porque o cara falou que tá na promoção aqui também. O nome da carne é Pé da Mãe. Eu vou levar pra gente hoje. Olha, não inventa não! Eu nunca vi essa carne! Esse aqui é o mais bonito que eu achei. Não tem frieira, não tem nada. Nem calo. Você não tá fazendo isso não, né? Tu foi no cemitério, pegou algum pé de defunto e tá dizendo que foi no açougue. Tu come isso sozinho e lá na casa dos seus amigos. Não, não é não. É Pé da Mãe o nome da carne. É uma delícia. Só temperar com limão o cara falou. Só se for da mandioca, tá? Porque é da mãe, da mãe. Fica! Vai se lá ficar, Marcos, vai! Mãe, ganhei um macaco que eu sempre quis, viu? Ô, Marcos, tu vem mais bicho pra cá, Marcos. Você não tem juízo mesmo, né? Ai, bem que o macaquinho eu acho bonitinho. Ai, nem sei. Ele é bonitinho. Eu gostei dele, mas só que ele já é adulto. Mas, Marcos, é pequeno? Já é adulto. Mas, pelo menos, é pequeno. Ai, manda foto pra me ver. Ai, agora eu fico assim na dúvida. Se eu quero macaquinho, eu não quero. É o Charnoes. Vou te mandar pra você ver. Coisa mais linda. Já deu o nome, é Charnoes. Eu sei que aquele tá parecendo o Zubumafu. Mas ele é bonitinho. É o que? Ô, Marcos, só vou te dar um recadinho, tá? Se você chegar com esse macaco aqui, vai você e macaco lá pra árvore lá fora. Porque aqui dentro eu não quero. Mãe, ó, lembra que você tinha perdido seus dentes, né? Mas eu trouxe aqui pra eu fazer um anel. Perdeu seus dentes? Toma vergonha em sua cara. É sério, eu trouxe aqui pra fazer as boldas de ouro suí do pai. Deixa eu mandar pra você ver, o cara já fez. Vai, Peste, eu quero ver então. Tu vem de graça de novo que tu vai ver o teu. Ô, Marcos, é, agora eu descobri, né? Esses são os dentes da dentadura da sua avó que eu tava procurando, tá? Tá na tua mão. É pra tu isso aí. Mãe, ó, acabei de chegar do dentista, tá bom? É, ele tirou uma chapa do meu dente. Tem que ver o jeito que tá. Acho que tem uns 80 dentes na boca. Ô, Marcos, você tá louco? É, 80 dentes na boca? É, o dentista falou que normalmente é 32 dentes que tem na boca. Mas o meu tem 88. Por isso que eu não tô conseguindo comer direito. Você tá louco, Marcos? Que dentista tu foi que tu tem 80 dentes na boca? Tão vendo em sua cara? Ô, Marcos, quando eu chegar em casa, eu vou olhar essa boca tua aí pra poder ver se tem esse tanto de dente mesmo que o dentista falou. Por isso que a última vez que eu fui fazer um negócio aí, aí arranhou todo o pau do homem. Tu deve ter dente até no rabo! Mãe, comprei um cachorro. Cachorro novo aqui. Você não tá fazendo isso não, né, Marcos? Olha, já tem Hulk. Tu não cura e tu me dá mais voto. Esse cachorro é o cachorro do Hulk. Ele é cachorro saltitante. Ô, Marcos, tu não inventa mais cachorro aí não. Porque vai tu e cachorro pra rua. Eu não aguento mais! E é cachorra. É cachorra perereca. O nome da cachorra. Ai! Ô, Marcos! O cachorro do teu zão foi com o sapo! Você tá louco? Mãe, o cachorro já tá aqui no quintal. Ele tá pulando por todo lado, tá? Louco pra pular perereca na senhora. Quais, seu... Ô, mãe, olha aqui. Esse aí que eu vou te mandar é o rodo. Pra que esse rodo, Marcos? Ô, mãe, o rodo ele era cego. Ô, Marcos, o rodo não tem olho. Como é que ele era cego? Mais antigamente. Ô, Marcos, o rodo não tem olho. Nem antigamente, nem agora, nem depois. E nunca vai ter! Aqui, minha filha. Eu vou te mandar, ó. Ô, Marcos, isso aí é a rodovia. Agora entendi. A rodovia. Quais? Mãe, ó, eu fui num açougue e comprei uma linguiça de frango. Deliciosa. Mas ela tá diferente. Que linguiça de frango diferente, Marcos? Tá louco? É porque eu tava na promoção. O nome da linguiça é linguição de frango. Eu acho que é linguição de frango. É, vai comprando essas coisas em promoção. Depois tá estragado. Tu traz aqui pra casa. Tu come sozinho. Oxe, que diacho de linguiça é essa, Marcos? Tu tá louco? Tu pode comer só, que eu não vou comer isso, não. Isso aí tá parecendo mais que é o saco do cavalo. É testículo de frango. Tava escrito lá. Mas eu acho que é bola de cavalo. Não sei, mas é o que eu comprei pra gente comer. Aonde o frango tem bola? Teste. Ai. Oh, mãe, olha aqui. Eu fui quebrar um ovo pra eu fritar. Tinha um bicho dentro. Não sei que bicho é esse, não. Oxe, Marcos. Será que no ovo não tinha pinto aí dentro? Só se for a cabeça do pinto, né? Porque eu não sei o que é isso, não. Oh, Marcos. Aonde tu comprou esse ovo? Fala pra mim. Eu fui na chácara lá da sua amiga. Aí, peguei esse ovo pra gente comer. Eu não sei se era lá no galinheiro que eu peguei o ovo. Ou se a sua amiga botou o ovo. Oh, Marcos. Tu pegou quantos ovos desse aí? Tu levou a ver pra dentro de casa? Fala aí. Eu quero saber. Eu peguei 12 ovos. Por quê? Oh, Marcos. Isso aí é ovo de cobra. Você tá louco? Tu pode tirar tudo aí da geladeira. Faça um favor. Quais, seu... Mãe, olha aqui. Eu já tô preparando a sopa. Aí, eu fui ali no açougue e comprei uma carne nova que tinha lá. Oh, Marcos. Você não começa, não. Você foi no açougue e comprei uma carne nova. Tu nem conhece carne e vai comprando. É porque era a carne que tava na promoção. Aí, eu só tava com pouco dinheiro. Mas, eu consegui comprar pelo menos a carne pra colocar lá. Que carne foi essa, Marcos, que tu comprou na promoção? Foi a carne de morceguete. Vou te mandar aqui pra você ver. Oh, Marcos. Você tá ficando louco, é? Você não viu que isso aí é o mocego, Marcos? Você tá louco? Aonde esse açougue, Marcos? Que tu foi? É lógico que eu sei que é morcego. Se o nome da carne é morceguete, comprei pra gente provar. Parece um ET. Tu come sozinho essa sopa? Que eu já vi comer morcego? Tu me procura? Cada um, o açougue, meu Deus. Qual? Seu é? Oh, mãe. Tem um cara que vende no filhote de urubu. Eu vou comprar, viu? Pra que que eu quero filhote de urubu, Marcos? Tá ficando louco, é? Tá ficando louco ou vai ficar? Tá ficando louco? Ele falou pra mim que vende por 5 reais cada um. Dá pra gente pegar e tirar lá no quintal. Aí, ó. Que belezinha. Nem parece urubu. Ô, Marcos, tu não tem juízo, não, é? Comprar filhote de urubu? Tu me vergonha em sua cara? Eu não vou te dar dinheiro pra comprar urubu louco. Aparece com urubu aqui pra você ver o que que eu faço. Ô, Marcos, pra que tu tá mandando um monte de foto? Desce urubu aí. Olha, eu já falei que eu não quero, caramba! Ô, mãe, vai. Só levar um. É bonitinho. Bonitinho aonde, Marcos? Bonitinho. Parece que tu tá pegando fogo nesse bicho aí. Tu me vergonha em sua cara? Você não me aparece com isso aqui, não. Qual? Ô, mãe. Corre. Tem um negócio pra te mostrar que você ganhou aqui. O que que você tem pra me mostrar, Marcos? Uma seguidora que te deu um carro de presente. Vai querer ou não? Vai chegar essa semana. Sério, Marcos? Ah, você não tá brincando comigo não, né? Manda aí. Eu quero ver a foto se tem carro mesmo. Vem até com a adesivagem. Partiu férias. Ah, não! Tá fazendo isso, não! Poxa, o que que você tá rindo? Só tem que lixar um pouco e pintar ele. Pega esse carro pra você. A seguidora deve ter mandado pra você. Isso aí não foi pra mim, não. E mais uma coisa. Esse carro aí parece do Streetstone. Tá? Daqui a pouco você tem que tá andando, carregando o carro e pedalando com os pés, assim, ó. Quais? Mãe, ó. Ganhei um pote de sorvete aqui de creme pra gente tomar, viu? Que delícia. Quem te deu? É um sorvete caseiro. A tia Camila que deixou aqui pra gente tomar. É sorvete de creme. Vou te mandar até a foto pra você ver. Ufa, até que enfim, sua tia fez uma, né? Levou sorvetinho pra nós. Que delícia. Manda a foto aí pra mim ver que tanto de sorvete que ela deixou aí pra nós. É, no meio ali tá parecendo que é um sapo, mas não é não. É uva passa. É sorvete de creme com uva passa. Tu tá achando que eu sou cega, é? Peste ruim. Tu pode devolver esse negócio pra sua tia. Eu não quero esse sorvete, não. Tu acha que eu vou comer sorvete com sapo, Marcos? Tu me vergonha em sua cara, cê vai lá e devolve pra ela. Ô mãe, mas dá pra gente tirar o sapo? Eu tiro o sapo, a gente come o resto. Pega esse sorvete, come tu e tua tia junto com esse sapo e tudo, porque eu não vou comer não. Tá? Não sou obrigada? Quais, seu é? Ô mãe, olha aqui. O pai vai fazer a janta hoje. A gente comprou o pé de amiga. Que é o pé das suas amigas aqui, pra gente fazer pra gente comer. Que prato é esse, Marcos? Pé de amiga? Ah, tomar que seja coisa boa. Tava na promoção lá no açougue. Daí a gente comprou o pé das suas amigas aqui. Deixa eu mandar pra você ver. Já tá quase pronto. Tá ficando muito louco, né? Que eu vou comer pé de galinha, pé de amiga, só foda teus amigos. Essas aí tá gostosa, ó. Tem que ter um caldinho pra você chupar depois das unhas. Você não tá fazendo isso não, né, Marcos? Eu não vou comer isso! Capaz! Mãe, lembra que você tava com o intestino preso? Comprei pra você aquele orgulho que você pediu, aqui, tive. Ah, tá bom. Obrigado. Põe aí na geladeira, viu? Eu vou pegar um só aqui pra eu tomar, tá bom? Porque me deu vontade. Você compra as coisas pra mim e já quer ficar tomando, Marcos? Então toma tudo! Deixa o intestino preso, então! Eu só abri um. Te manda a foto pra você ver. Tu abriu um, não! Tu abre tudo e come! Quem vai tomar isso aí, não, porco! Nojito! Eu sei que isso ali parece alguma parte do corpo humano, mas não é fruta. É morango, picado. Não, muito obrigado! Tu come sozinho isso aí, toma sozinho e saboreça sozinho você! Eu não quero essa nojera, não! Aonde tu tomou esses morangos aí, Marcos? Morango tudo branco, tá tudo pálido! Quais? Mãe, ó, tô saindo aqui do estúdio de tatuagem, tá? É, fiz uma tatuagem. Ô, Marcos, você não tá fazendo isso, não! De novo, Marcos! Mais tatuagem! Eu fiz pequeno agora. Não fiz tão grande, não. Ô, Marcos, eu sei tua tatuagem pequena! Mostra aí, eu quero ver! Tira a foto aí, manga! Eu fiz essas flores pensando em você. No rosto. E a borboleta também. Porque a borboleta significa esperança. Tá bom! Tu fez a flor pensando em mim, a borboleta é esperança! E eu vou meter uma lixa na sua cara pensando em você nessa tatuagem! Me aguarde na hora que você chegar! Me aguarde! Mãe, mas a tatuagem é pequena. Não dá nem pra perceber. Ô, Marcos! Você tatuou esse tamanho de coisa na sua cara! Tá na sua peste! Agora eu quero ver tu arrumar emprego! Olha o tamanho! Acaba de pintar a cara inteira! Quatro!